A CIDADE NO BRASIL Devido a esse gesto, a nossa família teve que seguir o exílio. É vivo onde eu nasci, mas onde minha avó sempre continuou com o carinho do seu bradilho longínquo. E nos ensinou, desde menino, a olhar todos os nossos irmãos e todo mundo com os mesmos olhos. Jovem, velho, preto, branco, rico e pobre. Isso foi a educação que ela nos deu, e depois de revogar o abandono da família imperial, pudemos viver aqui no Brasil e continuar com os preceitos que ela nos deu, desde menino. A casa onde ela morava, no Rio, que hoje o Palácio Bonavala, conservou certo tempo, mas já trouxemos ele para a Europa, a mesa do 13 de maio. Essa mesa do 13 de maio, que está com o meu irmão, principalmente o Dom João e o Conde, essa peça, são os dois símbolos daquela data. Quando ela saía para o exílio, passou perto dessa mesa que estava no passo da cidade, bateu nela e disse assim, não me arrependo do meu gesto. O que eu fiz abalou o trono, abalou a coroa. Muitas pessoas podem não ter compreendido o meu gesto, mas eu sei que a gratidão ficará do coração de uma raça que eu redimi. O que eu fiz abalou o trono, abalou a coroa.